E aí o gigantão de São Paulo Vamos pegar a pista expressa Que é a que está mais livre Estou passando aqui pela ponte da Aricanduva Prefiro sempre andar mais nessa faixa da direita Que não tem tanta gente ir cortando a frente Pelo menos eu me livre desse lado aqui Fico só cuidando do lado esquerdo Aí não tenho problema com esse lado da pista Mas de vez em quando as saídas das marginais A linha é tão louca na frente da Aricanduva A velocidade na margem do dia a dia para caminhão É setenta quilômetros por hora Deixa eu me abaixar aqui que essa ponte é bem baixinha Está se raspando ali um cunho Passei São pela ponte do Tatoapé Agora Tem saído para mim milhares de estinheta Já falei no vídeo anterior Essa pista aqui ó Ela inclina muito Para lá ó O caminhão vai praticamente assim ó E as vezes você encontra uns buracos meio feios do lado aí Não sendo meio torto do caminhão Tem essa desvantagem só O objetivo meu aí ó 26 quilômetros Que é a alva do anel que eu quero chegar Passar esses 26 quilômetros aí é ó Cuidado Objeto na via à frente Essa aí é a moça aí que avisa do GPS Se tiver carro quebrado Se tiver carro quebrado Acostamento Objeto na via Ela avisa o trânsito Essa aplicativa aí é muito bom Olha o objeto que ela avisou ali ó Uma Para-choque com própria proteção de pneu ali de caminhão Caiu de algum caminhão Caçambeiro de alguma coisa Olha como o caminhão fica inclinado aqui ó Olha como o caminhão fica inclinado aqui ó Já vou mudar pra cá Motorista ele tem que sempre pensar antecipadamente Para evitar fechar os outros Ou atravessar a vez ou não Se eu vou pra lá e ali a pista vai acabar que eu venho com treinado Eu já Antecipadamente eu já vou sinalizando pra sair pra faixa de carro Isso aí chama-se direção defensiva preventiva Você vê Pensar e agir Se tiver uma caçamba de lixo Um carrinho Um encatador de papel Alguma coisa Você tem que estar sempre focando lá na frente Se você tá indo aqui com uma distância segura Começa a acender as luzes de freio lá Você já diminui Você tem um tempo de reação Principalmente em cidade grande Como o fluxo do veículo Ele para a todo instante Ao mesmo tempo que ele tá rodando Ele pode parar de repente Muito rápido Então você mantém a distância Ah mas aí tem um cara que entra na tua frente Não tem problema Afaste-se dele É assim que você dirige Você evita acidente assim Você dá um espaço longo aqui Os caras vão entrar na tua frente Deixa que vá Vai se distanciando dele também E assim sucessivamente Para você Principalmente se você tá com uma carga Que Que Exige mais cuidado Que você não pode frear Muito rápido Frear da brusca Você tem que manter uma distância maior ainda Para uma eventualidade Você ter esse espaço Para você trabalhar com uma frenagem Bem tranquila Para evitar que a carga Caia Derruba Ou que venha Acontecer algum acidente Principalmente na marginal de ET Vejo muitos caminhões Bater um atrás do outro Porque andam muito colados E aqui Na mesma hora que o fluxo está fluido Ele pode parar instantaneamente Então você tá numa distância segura aqui ó Você tem condição de avistar Tem uma visão mais ampla Do que está acontecendo lá na frente Se o cara dá uma freada lá Vai ser desluído de freio Você já vai diminuir aqui ó Então você sempre manter uma boa distância Principalmente com cargas perigosas Essa carga que eu carrego Pido, bobina Essas coisas Porque essas cargas Não tem como você Dar uma freada forte Então você tem que manter uma distância bem segura Carro abandonado ali Quebrado Os caras roubam assim lá Carro que tá devendo IPVA Imposto, busca, apreensão Acontece alguma coisa O cara acaba largando Qualquer lugar Isso aqui tem muito São Paulo Às vezes você vê um carro ali largado E o carro tá inteiro Por que que tá abandonado ali? Aquilo ali quebrado O cara abandonou aí Então é isso aí ó Dirigir suave e tranquilo Pra que você evite acidente Mantenha uma distância boa de segmento A gente precisa ser segura Fique nas suas faixas Porque se você tá aqui na sua faixa É o que manda ali Você tá ali Se você fizer alguma coisa de errado Na faixa da esquerda Vai vir a CT ali Vai perguntar Você tava na faixa errada Você já tá errado Pronto Já perdeu a razão Olha Tem alguma coisa acontecendo na frente Vocês podem notar aqui Os carros vão acendendo as luzes Olha o perigo Esse veículo parado na pista aí Isso aí ajuda muito Esse aplicativo é Waze Ele é em tempo real As pessoas vão passando os dados E você vai vendo Então isso aí pessoal Mantenha a distância Segura Carga perigosa A bobina Vidro Qualquer tipo de coisa Você tem que antecipar tudo Você vai entrar lá na frente Você já tem que Ó O cara nem sinal da aula Ele está esturando Esse é os Os noiados Não tem esse tipo de jeito Que dirijo dessa forma Mas Você cuida dele Você é um profissional Você tem que cuidar do cara que vem errado Beleza galera Fica o registro aí Sempre manter a distância Ficar atento Não se distrair com um lado ou um dos lados E assim você vai Conseguindo viagem Veículo pesado Ele tudo Exige muito espaço Para você Frenagem Manobra Ele exige que você tenha uma Uma direção bem maior que os outros Uma condição de Trabalhar com ele bem melhor Andar numa velocidade tranquila Para evitar esse tipo de coisa Aqui a ponta estalhada Estamos no quilômetro 13 e meio Da marginal Vocês podem notar Eu Dirigindo suave Isso não me estressa Não me cansa E eu mantenho a segurança da mercadoria que eu carrego E continuo trabalhando Na tranquilidade 70% 70% Dirigindo Sempre olhando nos espelhos Tem que estar atento Vendo sempre o que está acontecendo em volta de você Porque Normalmente Os veículos altos Ou o gabine alto Sempre ficam Um ângulo seco Aqui no lado da gabine Dos dois lados Às vezes tem um carro bem do ladinho ali E você não está enxergando Porque você deixou de observar no espelho Esses espelhos Do escane Eles tem reculagem Elétrica Aqui na minha mão Eu posso abaixar ele mais Ele mais Deixar do jeito que quiser Por isso esses espelhos pequenos Das laterais Que vocês estão vendo aí Que eles são côncavos Para você poder Ter um ângulo maior de visão Sempre observar O ângulo morto Que fica do lado Da gabine Aqui Sempre está acompanhando O fluxo de veículo Que está Do seu lado Para evitar que você Prense alguém Ou esmague alguém Porque tem carro pequeno Que não tem noção Ele anda do lado Seu aqui E não vê Então é aquela velha regra Se você está com o automóvel Você tem que estar vendo O espelho Retrovisor Se você estiver vendo Retrovisor do caminhão O caminhoneiro Vai estar te vendo Ele tem condição de te ver A partir da hora Que você não enxerga O retrovisor Um carro pequeno No caso Ou até mesmo Moto Se você não enxerga O retrovisor Do veículo grande Ou o motorista Do caminhão Também não vai estar te enxergando É a regra do ponto cego Fica o registro aí galera Estamos passando Aqui já na ponte Da Casa Verde Um pedacinho da Marginal Para vocês Quer um pouquinho de cheiro aí Da Marginal Aí Esse Não vai dar a visita Mas já foi pior Muitas colisões Por que não tem A distância de seguimento Só isso Fica a dica aí Um abraço